Galera, vim aqui no começo do vídeo só pra lembrar pra vocês daquela metinha de 10 mil seguidores lá no Insta Então segue lá por favor, General David, tamo junto, vamo que vamo Salve, salve família, salve, salve quebrada, General Naira, tamo com mais uma brincadeira aqui no GTA V E a brincadeira de hoje é fuga na polícia, né mano, na verdade é perseguição, né Porque quem vai dar fuga aqui é o Alan, então só esperando o vagabundozinho passar por aqui Já avistei o emeliente Tão legal, tomara que a polícia não me veja, né Ih, arrotou, fuga, fuga, fuga Para aí o vagabundo, para aí o vagabundo Pega o vagabundo, ele caiu, ele tá sem saída, sem saída Ai meu Deus do céu, tem saída, sem saída O que eu fiz aqui, gente? Eu vou passar aqui em cima. Ele foi por onde, hein? Nossa, minha... Ele entrou no terreno, foi. Subiu, subiu. Não, não, subiu, subiu. Vambora, vambora, vambora. Que coisa que eu vou dar as coxinhas, as coxinhas. Pega, pega o vagabundo. Pega o melinhante. Nossa, vai passar pela praça. Pegou, não. Subiu, subiu. Você tinha no base bank. Não, não. Desceu, desceu. Embaixo, embaixo, galera, embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Tá avenida principal, praça. Meu Deus, fideu, fideu. Bora, bora que eu tô chegando em galo. Vai, 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 vai. Vai, ele, vai, caralho. Pega, 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 pega. Ele vai entrar na... Ai, cara, caí aqui. Morri, morri, gente, morri. Morreu? Morri, não. Foi, foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, caiu lá embaixo. Ai, meu Deus. Ele caiu ou foi? Cossinha, valeu, seu coxinha. Eita, boa. Tchau, coxinha. Chegou? Boga, 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 boga. Não. Ai, meu Deus. Ai, eu conheço aqui me cercando. Cadê, pô? Oxe, cadê ele, pô? Campinho, subiu no campinho. Subiu no campinho. Campinho? Tô nervoso, tô nervoso. A gente polícia tá vindo atrás de mim, tô querendo me pegar lá embaixo. Era o motoclube, motoclube, vira direito. Morrão, morrão. Nossa, filho da puta. Filho da mãe. Bora, bora, bora. Ele não tem habilidade não pra subir aí na... Na hora, não. Eita, caralho. Ai, pera, pera. Ai, tem um pouco mais. Ai, falta pouco mais. Vai, vai, Luizinho. Ai, caralho, cai de novo, meu irmão. Cai sim. Cai, gente. Cai, mano. Cai, vai, 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 vai. É muito vagabundo. Ai, ei. Cai, 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 ei. Nossa senhora. Cadê esse vagabundo, mano? Ai, ai. Então é isso aí, galera. Finalizou o vídeo por aqui, né, mano? Aqui, o vagabundo aqui, rapaziada. Aqui, ó. Ó, essa faça roubando, brincadeira. Tamo junto. Deixa aquele like pra fortalecer. Valeu, falou e fui. Fui.